Não é um mistério pra ninguém que a Divisão Zero é a divisão mais poderosa de Bleach. O poder dos seus cinco membros combinados é maior do que toda Gutei 13, que são os protetores do Rei das Almas, que foram escolhidos a dedo por contribuições importantes pra história da sociedade das almas. Mas, quão poderosos eles realmente são? Quais são suas origens? Quais foram suas contribuições? E principalmente, quais são seus poderes mais importantes? Nesse vídeo, você irá descobrir detalhes valiosos sobre cada membro da Divisão Zero, enquanto eles serão ranqueados do mais fraco ao mais forte? Será que a sua lista é igual a minha? Assista esse vídeo até o final. Galera, antes de iniciar o vídeo de fato, é preciso deixar claro que, assim como no vídeo dos potenciais de guerra e dos Kempats, esse não é um ranking comum, porque além de ranquear todos eles, iria explicar os personagens mais a fundo, assim como falei no início do vídeo, beleza? Então, deixado isso claro, bora pra lista. Em quinto lugar, Kiryu Hikifune, aquela que possui o título de governante dos grãos e é divina general do sul e ocupa o cargo da segunda oficial da Divisão Zero. Durante o seu tempo como Shinigami do Gutei 13, Hikifune foi a capitã da décima segunda divisão e era como a mãe pra sua tenete, a Hiyori Sarugaki, e desde o seu tempo como membro da organização, era vista como muito poderosa, tanto que na novel Espíritos Estarão Sempre Com Você, mais conhecida como a novel do Asashiro. O sétimo Kempatsi, Kuryashiki, tem grande respeito por ela e o seu poder. Porém, cerca de 110 anos antes do tempo presente da história de Bleach, ela foi promovida para a Divisão Zero e foi substituída por Urahara Kisuke. A sua contribuição para a Social Society foi a criação do Gikon, as almas artificiais, e também criou o método de como inseri-las no corpo de um Shinigami. E indo um pouco mais fundo nisso, os Gikon são almas projetadas que separam o espírito de um Shinigami de um Gigai, caso estejam habitando um, ou expulsam espíritos malignos e seus cadáveres, se necessário. E a teoria central por trás do Gikon é injetar Hiatsu estranha em seu corpo, para assim o indivíduo transformar esse poder em seu próprio. As almas artificiais são usadas pela ingestão de um Gikogan, e a pílula força a alma para fora do corpo e permite que a alma artificial assuma o controle dele, operando de maneira pré-programada até ser removido pelo Shinigami. E assim eles podem ser usados em um corpo que não tem alma, como um cadáver, ou mesmo um objeto inanimado, como o famoso personagem mais poderoso de todo o Bleach. O Gikon, é claro. Além disso, essas almas possuem suas próprias personalidades, que podem ser especialmente projetadas para se adequar às especificações de cada um. Na Guerra Sangrenta dos Mil Anos, o treinamento da Hikifune consistiu em fazer os Shinigamis recuperarem suas energias através da sua comida. E isso é pelo menos a função básica, mas o funcionamento real é o seguinte. Hikifune é uma chefe de mais alto calibre. Ela possui uma habilidade pré-culinária que a permite criar alimentos surpreendentes a partir dos melhores ingredientes que ela cultiva em seu corpo. Ela faz isso usando a mesma lógica por trás do Gikungan. E assim, imbui os ingredientes base dos alimentos que ela cria infundindo os materiais desde o início do crescimento com a sua Riatsu. E isso muda fundamentalmente a natureza e as propriedades deles. E através do uso desses ingredientes, ela pode aumentar qualquer alimento que ela preparar, que capacita qualquer pessoa que o coma ir além de qualquer nível que poderia alcançar naturalmente. Segundo ela, essa é uma nova Riatsu digna do Rei das Almas. Obviamente, se referindo ao fato que os Shinigamis podem ficar mais fortes e não que atingirão o nível do Rei das Almas, beleza? Mas o mais interessante é que pra ela, controlar a comida significa controlar a vida. Ela cozinha pra dar forma à vida e a sua ligação com a criação da vida vai além. Quando ela se mostra capaz de criar a vida vegetal pra usá-la em batalha e ter os feitos que a fizeram ficar em último lugar desse ranking. E que por falar neles, é basicamente na sua única batalha da obra, que é contra o Pernida. Depois que ele recebeu mais poder do Rei Quincy através do Alshivalen, enquanto a Shinigami estava com seu poder selado. E por causa disso, ela voltou pra sua forma magra devido ao gasto excessivo de energia e acabou sendo derrotada momentaneamente pelo braço esquerdo do Rei das Almas. Além disso, Rikifune se mostrou rápido o suficiente pra acompanhar Tenjiro na tentativa de proteger o Nimaya do ataque inimigo. A sua única habilidade mostrada foi realmente a capacidade de criar a vida vegetal. Mais precisamente, a gaiola da vida, que são os restos de uma árvore que ela infundiu sua Hiyatsu, em que os galhos dela se tornaram tão infundidos e acostumados a se alimentar de Hiyatsu que passaram a absorver qualquer ataque baseado nela. Assim como vimos acontecer com os tiros do Lilibarro. E isso a torna uma estrutura defensiva eficaz pra segurar ataques baseados em Hiyatsu e permite que ele continue a crescer em um ritmo extremamente rápido. E Kifune também pode gerar galhos dessa árvore a partir do seu corpo à vontade. E se um ataque for feito entre os espaços dela, a árvore automaticamente fará crescer mais galhos pra bloqueá-los. Porém, objetos considerados inofensivos como o medalhão do Yu-Habaha podem passar. Além disso, quando o Jugran usou a habilidade da balança pra quebrar a gaiola da vida, E Kifune foi capaz de rapidamente reconectar os galhos com a adição de novos vegetais. E de acordo com a resposta do Kubo, a pergunta 538 do seu fã site, o Clube Outside, a árvore da vida da Rikifune, tem uma base semelhante à de Kido, mas só pode ser usada por ela mesma. Tornando assim a técnica mais parecida com algo como a cepa do Ganjo Shiba e o nome, Shikai Bankai de Suaza Pakuto, são desconhecidas até o dia de hoje. Porém, vimos que ela tem a aparência de um Shokuto que pode ficar maior, menor ou mais fino, de acordo com a vontade da Rikifune. E ela retira a parte do topo da espátula para revelar sua lâmina. Em quarto lugar, Tenjiro Kirinji, aquele que possui o título de Demônio das Fontes Termais, o Divino General do Oriente e o primeiro oficial da Divisão Zero, que antes de se juntar à Guarda Real, foi capitão da Soul Society, onde em algum momento inventou Kido de Kura e ensinou a Onohana como utilizá-lo. Foi por causa dessa contribuição que ele foi promovido para a Guarda Real. Por causa disso, sua função durante o treinamento do Ichigo e dos seus amigos foi essencialmente curar suas feridas e ele fez isso com as suas duas principais invenções, as duas fontes termais, que são alojadas em seu palácio, o Inferno do Osso Branco e o Lago do Inferno de Sangue. Com o Inferno do Osso Branco, ao submergir os feridos sobre as águas deles, qualquer reato danificado dentro do seu corpo é lentamente expulsa, junto com o seu sangue. No entanto, devido à cura de alta velocidade e as propriedades intensas da água, ela pode causar erosão e ruptura nos corpos dos feridos se eles não forem resistentes o suficiente, o que requer trajes de proteção e especiais feitos de fios super espirituais, para reduzir quaisquer ferimentos sofridos a meras queimaduras, com até mesmo as roupas explodindo em chamas pelos danos sofridos em vez de descartadas. E claro, ele também tem o Lago do Inferno de Sangue, que é uma fonte termal fumegante que parece ser preenchida por uma poça de sangue fervente, e seu objetivo é repor o sangue de quem já passou pelo tratamento do Inferno do Osso Branco. Além disso, Tenjero mostrou a habilidade de manipular a água desses dois lagos para usá-las em batalha. Com a água do Inferno do Osso Branco, ele consegue manipular a temperatura dela para queimar os oponetes, e com a água do Lago do Inferno de Sangue, ele a usou para repor o sangue perdido pelo Nimaia e efetivamente curá-lo. Agora, falando dos feitos do cosplay do Ryu de Shaman King, Tenjero foi o responsável por derrotar Jugran, o Istan Littegrão Mestre, antes dele receber o buff de Halsh Valen, usando apenas a sua Shikai, mas acabou sendo derrotado pelo Asken depois do buff dado pelo Rei Quincy, enquanto ele usava a sua Volstang mais básica. E claro, é importante lembrar que nesse momento, assim como a Rikifune, estava com seu poder selado. Além disso, Tenjero é um dos shiningames mais rápidos existentes, e claramente um dos personagens mais rápidos da obra, e mostrou isso quando foi rápido o suficiente para tentar bloquear os tiros do Lili no Nimaia, ou quando pegou seu iPhone de surpresa e contorceu seu braço com a variação do Shunpo que poucos podem usar, o Bakiako, que segundo o Titicubo, em seu clube outside, é um estágio do Shunpo em que ele remove a restrição de movimento para acelerar ainda mais, algo que rendeu Tenjero. O título de Relâmpago Kirin, enquanto ainda estava na Soul Society, a sua Shikai é a Kim Pika, e eu sei que você pensou besteira, mas enfim, ela é um azampaco todo tipo luz, que até o momento só mostrou ser capaz de atrapalhar a visão do inimigo momentaneamente com seu brilho intenso, para que o Tenjero consiga acertá-lo com um golpe preciso, e a sua Bankai não foi revelada até os dias de hoje. Em terceiro lugar, Senju Maru, Chutara, a grande guardiã da tesselagem, a divina general do norte, e aquela que ocupa o cargo de quarto oficial da divisão zero, que não sabemos tanto sua origem, mas que de acordo com a resposta do Kubo no clube outside para a pergunta 548, a Senju Maru costumava ser a líder de um grupo de cientistas não oficiais na Soul Society, muito antes do Instituto de Pesquisa Shinigami ser fundado, cujo qual o Mayuri era seu subordinado na época. Porém, a sua contribuição que a fez ser promovida para a divisão zero, foi a criação do Shi Hakushou, as vestimentas dos Shinigamis, que parece ter subido de nível quando ela passou a criá-las no Palácio Real, já que a defesa do Ichigo e dos seus amigos se tornaram aprimoradas devido às roupas criadas por ela. E essas roupas novas são chamadas de roupa Okan e são tecidas a partir dos ossos e cabelos da Guarda Real, uma roupa realmente especial projetada para permitir que alguém retornasse em segurança a Seritei a partir do Palácio do Rei das Almas e conseguisse romper as 72 barreiras entre a Soul Society e o Palácio do Rei sem sofrer danos algum. Além disso, foi graças a uma dessas que o Byakuya não foi afetado pela habilidade do amor do Pepe ou teve espaços em sua reiatsu para ser aproveitado pela script do Nananá. Agora, quando falamos dos seus feitos, Sejumaru pode até mesmo alterar uma roupa inteira em questão de segundos sem que o usuário esteja ciente de que ela fez qualquer coisa assim como fez para derrotar o Ista Narita da letra W. Ela também foi capaz de acompanhar a altíssima velocidade do Ista mesmo estando com seus poderes selados e o derrotou tranquilamente, mas acabou sendo derrotada pelo Jared usando a forma base da Volstang enquanto ainda não tinha seu poder liberado. Porém, como foi revelado no anime, fora o Ichibei, os outros quatro membros da divisão zero têm seus poderes reais selados pelo selo de juramento de sangue que só é quebrado quando três dos quatro oficiais tiram suas vidas. E isso acontece porque segundo a própria Senjumaru, cada um dos membros da guarda real possui uma grande quantidade de rei e de Yoku e se eles liberarem todos de uma vez podem desestabilizar o equilíbrio dos três mundos. Ou seja, basicamente o mundo acaba e todos eles liberarem tudo de uma vez. Enfim, por causa disso, eles foram forçados a selar seu verdadeiro poder com suas próprias vidas e com o selo quebrado, a liberação da sua reiatsu foi capaz de fazer tremer os três mundos, a Soul Society, o mundo humano e o Ecomundo. Com esse poder, ela é capaz de liberar sua Bankai que mostrou ter poder o suficiente para vencer os seis Quincy da Elite Quincy, com quatro deles usando sua forma base da Volstang. Em resumo, todos os membros da Divisão Zero possuem esse nível de poder. Agora, por falar na sua Zanpakutou, ela se chama Shigarami e toma a forma de uma pequena agulha que consegue tecer um fio vermelho que pode ser usado para vários propósitos através da Shigarami. Sejumaru pode, por exemplo, tecer longas tapeçarias que caem para cercar um espaço para produzir cenários extremamente realistas e que foi realmente suficiente para enganar toda Elite Quincy e talvez até mesmo o próprio Yuha Barra. Sejumaru também pode modificar discretamente a roupa usada pelos oponetes e ela faz isso tão rapidamente que eles não percebem que isso ocorre e depois disso, ela consegue causar ferimentos fatais neles como, por exemplo, as agulhas que estão implantadas na roupa que feriu o Istan Rita na letra W. Além disso, ela também mostrou ser capaz de imobilizar o inimigo ao costurá-lo no chão. Assim como vimos ela fazer contra o Jared defensivamente, Sejumaru pode usar fios para tecer um guarda-chuva inteiro em segundos usando seus seis braços como base e assim ela conseguiu se defender da técnica Richtoreg do Istan Ryu e refletir as flechas de volta para ele. Ou ainda ela consegue também preencher as feridas de um aliado com tufos de algodão e fios perdida e como se não fosse o bastante ela conseguiu criar um boneco de pano semelhante a ela para agir assim como se fosse uma substituta e tomar ataques em seu lugar. Agora a sua Bankai é a Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji onde após a sua ativação a área ao redor da Sejumaru é engolida pela escuridão enquanto uma estrutura semelhante a um toure se ergue do chão. Sejumaru então estende seus braços esqueléticos de volta para a estrutura como se estivessem em oração e assim uma luz iridescente é emitida portão se expande para formar um enorme Tia Dourado e produz infinitas faixas de tamono vermelho que faz um tapete vermelho rolar e panos menores surgirem dentro desse espaço. Segundo informações vazadas da Bleach Export no Japão a habilidade da Bankai não é se ela o destino dos inimigos assim como várias teorias foram feitas na internet mas sim que é uma habilidade baseada em sentidos onde semelhante a técnica da sua Shikai onde ela cria cenários realistas que enganam os inimigos a Bankai dela faz o mesmo porém em um nível tão mais alto que faz os inimigos realmente sentirem os danos que vimos sendo mostrados com a técnica Shidenohokushiki o Kimon no Hata que culmina com os inimigos selados dentro da tapeçaria ou seja as referências que vimos ao futuro dos Quinces durante a Bankai parecem ser apenas de um fanservice para os fãs que já leram o mangá mas vem comigo para entender melhor ao ativar a técnica Shidenohokushiki o Kimon no Hata ela mostrou seis variações de tapeçarias diferentes a primeira foi a Hitokase Tokaba Bangra no Me onde um pano roxo com um padrão intricado incluindo losangos e desenhos de olhos aparecem e a tapeçaria faz crescer olhos reais enquanto forma oito espelhos que refletem a imagem da Senjumaru e assim foram capazes de refletir os ataques do Lilibarro de volta a ele e afetou ele pelo próprio poder e aqui o Lilibarro realmente sente como se tivesse sido acertado pelo seu próprio poder e isso irá valer para os outros Quinces também com a técnica Futakase Tokaba um pano dourado estampado com repetidas fileiras de escamas farpadas aparece e assim Senjumaru pode usar uma tapeçaria como uma donzela de ferro transformando-a em verdadeiras folhas de metal cravadas que são cortadas em sua imagem e assim envolveram o Asken e o perfuraram por todos os lados com a Mitsukase Tokaba o Kuzano Harawata um pano preto rasgado coberto de fractais espirais cinzas aparece e esse pano pode se transformar em um fosso de área preta que foi capaz de engolir o pernilha inteiro com a Yotsukase Tokaba e Tetsuko Shitone um pano azul estampado com flocos de neves interligados aparece e aqui a Senjumaru pode usar o pano para invocar um ambiente harto que foi capaz de prender e congelar o Jared com a Yotsukase Tokaba e a Kenohara uma processão de panos vermelhos representando árvores negras em chamas aparecem assim mostrando como se tivesse um corredor essas árvores emitem fogo que foram capazes de reduzir o Jougren a cinzas e por fim tem a Mitsukase Tokaba e a Mio no Hoshio onde um pano azul escuro estampado com o emblema de Wanderheis aparece e é cercado por um padrão semelhante às partículas de energia espiritual e essa peça parece capturar o ato do Alshivalen e pode imitar seus feitos drenando a energia do Ista Oriu chegando assim ao final da bancaida Senjumaru que a rima foi sem querer e antes de chegar na parte final do vídeo se você é novo por aqui inscreva-se no canal para fazer parte dessa Gotei 13 do Brasil deixa o like para ajudar esse vídeo ser impulsionado para mais pessoas assistirem e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo beleza? porque indo para o segundo lugar temos Nimaya Oetsu o deus da espada o divino general do oeste e aquele que ocupa o cargo de terceiro oficial da divisão zero e que é nada mais nada menos que o criador das Zampakotos que segundo o cubo no clube outside não teve um motivo especial para decidir o formato de uma espada para Zampakotou ele apenas criou katanas e depois percebeu que elas mudavam de forma de acordo com o usuário para você ver que até gênios podem contar com a sorte embora você usar almas de pessoas em um processo já devesse esperar que alguma merda fosse acontecer mas enfim esse foi o motivo do porquê ele ter se juntado a divisão zero e também é uma das partes fundamentais do treinamento aplicado lá no Ichigo e nos seus amigos já que reforjaram suas Zampakotos e fizeram eles ter uma compreensão maior tanto deles mesmos quanto das suas espadas em si além disso é o Nimaia que envia as ausaustes para a academia Shinigami e possui o modelo base para eventualmente tornar cada Zampakotou única de acordo com o Shinigami como criador e a principal autoridade no assunto seja em relação a sua história construção e capacidade além do fato dele também ser capaz de sentir a posição exata de cada Zampakotou que ele já criou não importa quem seja o dono Nimaia está pela sociedade das almas há muito tempo e talvez tenha a mesma idade que o Yamamoto ou seja até mesmo mais velho já que quando o jovem Yama foi derrotado pelo rolo Ikomikudomoi foi Nimaia quem selou o monstro em um Zampakotou especial com a ajuda do Ichibe mas agora falando dos seus feitos de combate contra os Quinces enquanto estava com seu poder selado ele foi capaz de solar quatro dos seis membros da elite Quinces antes claro deles receberem buff do Yuhabaha porém acabou sendo derrotado pelo Lilibarro após ele receber mais poder do Wolfswallen e ativar sua primeira fase da Wolfs Deng as suas Shikai e Bankai não foram reveladas porém eram a Zawsh a Sayafush uma Zampakotou que é extremamente afiada e que por causa disso seu forte é um pouco instável devido a não ter sido forjada por um longo período de tempo Sayafush não faz barulho quando é balançada e é tão afiada é capaz de matar inimigos com apenas um único golpe e foi capaz também de cortar as balas de Rishi do Lilibarro mas Nimaia considera a Sayafush uma criação fracassada porque sua lâmina é muito afiada e sua borda é muito lisa assim ela nunca lasca ou arranha e o sangue escorre imediatamente por causa disso e uma bainha pode segurá-la o que significa que ela não atende a definição básica de uma espada que é ter uma lâmina e uma bainha em primeiro lugar Ichibei Hiosbe o líder da divisão 0 líder dos shiningames e aquele que tem o título de monge que chama o nome real ou sumo sacerdote ou ainda Manako Osho que é um dos seres mais antigos de Blitz e viveu no mundo original há mais de um milhão de anos onde por sua própria admissão foi um dos poucos seres excepcionais nas sírias durante esse tempo ao lado dos ancestrais das cinco casas nobres e do rei das almas e assim esteve presente no pecado original quando os mundos foram divididos nos três mundos atuais e o rei das almas foi partido em pedaços e selado em um cristal por causa disso Ichibei protege o reiô desde eras atrás e foi ele quem deu o nome a tudo que existe na sua society inclusive os nomes Shikai e Bankai em algum momento nos primórdios da sociedade das almas quando Ikomikodomui atacou Ichibei derrotou ele com a sua Ichimonji porém como o Hollow tinha muitas almas consumidas para purificar de uma só vez Nimai o selou dentro de uma Zanpakutou e Ichibei usou a xirafo da Ichimonji para renomear a criatura como Ikomikodomui em algum momento há mais de mil anos atrás foi Ichibei quem selou os olhos do Yuhabaha e tornou possível o Gotei XIII original vencer o rei Quincy porque senão meu filho teria como não a Gotei XIII original e a de arrasta para cima mas enfim como comandante da guarda real durante o arco da guerra sangrenta dos mil anos foi ele quem ficou encarregado de derrotar o filho do rei das almas e simplesmente deu uma surra no vilão tanto antes quanto depois dele usar o Alstvalen porém quando o rei despertou seus olhos mais uma vez o Igor 3K simplesmente tomou o hit kill agora falando um pouco dos seus poderes o Ichibei tem uma grande variedade ele possui a habilidade única de manifestar partes gigantes espirituais do seu corpo como mãos e pés que copiam seus movimentos e possuem maior força na proporção do seu maior tamanho e permite ele usar a técnica Senri Tsutenshou ou palma celestial dos Mio Uri que dá literalmente um tapão no inimigo que o envia voando por Mio Uri de distância algo que ajudou a mostrar sua insana velocidade porque com seu chumpo ele conseguiu ultrapassar o rei Quincy que havia sido atingido por esse golpe para dar um golpe nele ou seja ele superou a velocidade do impacto da sua própria técnica e como um Shiningami de alto escalão ele também é capaz de usar Kido porém no seu caso um Kido secreto o Tepusatsu que invoca um grande dragão que sopra um vento tão forte que foi capaz de quebrar a cúpula da técnica defensiva do rei Quincy porém a sua maior habilidade é a manipulação de nomes onde o Ichibei pode manipular os nomes verdadeiros das coisas mais especificamente as representações metafísicas deles o que lhe concede poder sobre aqueles que ele visa com o seu poder assim Ichibei tem a capacidade inata de determinar o verdadeiro nome de todas as coisas ele criou o nome Zanpakutou e como já falei anteriormente os nomes Shikai e Bankai devido a essa habilidade única Ichibei também conhece os nomes de cada Zanpakutou a partir do momento em que são entregues a um Shinigami como um asal criado por Oitsunimaya devido a sua importância o nome de Ichibei carrega uma maldição sobre ele e aqueles que são indignos de chamá-lo perderão a voz se o fizerem e o seu corpo for destruído Ichibei permanecerá vivo e poderá restaurá-lo completamente ao seu estado anterior reconstruindo cada pedaço do seu corpo que estava fora do lugar ele consegue isso roubando a pequena quantidade de poder de alguém que diz o seu nome para iniciar o processo e para provocar isso ele pode falar mentalmente com as pessoas ao seu redor e pedir assim para que chamem o seu nome algo que parece ser possível somente enquanto o Palácio do Rei existir já que todos os membros na Guarda Real tem sua força vital ligada ao Rei Miyako do Palácio do Rei ou seja enquanto qualquer um deles ainda estiver vivo eles podem reanimar outros membros chamando seus nomes embora claro demore vários minutos para que eles possam se recuperar e outro ponto ainda é que de acordo com o Nimai Uetsu Ichibei tem a capacidade de ver eventos que acontecem dentro dos reinos e fora do Palácio do Rei das Almas e essa clara evidência é tão grande que se estende até mesmo ao Vale dos Gritos sua Zanpakutou é a Itimoji e diferente das outras Zanpakutou possui a forma de um pincel em sua forma acelada só que ainda diferente da maioria das armas dos Shinigamis é uma das poucas Zanpakutou que possui uma habilidade especial antes mesmo de liberar sua Shikai ela não corta carnes mas sim nomes por exemplo se o Ichibei desferir um golpe no braço do seu oponete ele pode reduzir o seu nome pela metade para apenas um bra Itimoji também tem poderes espirituais baseados em tinta e isso permite que o Ichibei manifeste kanjis escritos que carregam o poder do seu significado por exemplo ao escrever Okuta Itimoji consegue esconder grandes objetos físicos como por exemplo o Palácio do Rei das Almas e ao escrever o kanji para selo ele cria um limite que não pode ser ultrapassado o que vai nos fazer finalmente ir para sua Shikai e Bankai quando a Itimoji é liberada sempre que o Ichibei a balança sua lâmina libera tinta e tudo que essa tinta acobre perde seu nome e portanto seus poderes só que essa tinta não é bem uma tinta mas sim a cor preta e por isso todo preto do mundo é seu poder seja de seres vivos ou mortos ou ainda objetos por causa disso quando Yu-Habaha tenta roubar seu poder ele não pode ser usado por ele ou mesmo contra o Ichibei porque como o Karekon controla toda a cor preta do universo ela simplesmente retorna para ele porém a sua habilidade mais poderosa é o Fulten Taisaturo onde o Ichibei traz uma enorme quantidade de escuridão dos seus arredores e enche um copo com ela antes de beber desse copo depois ele recita o encantamento e cria um grande mausoléu que segundo o próprio Manakoshou só é possível ser criado sacrificando 100 noites futuras da Soul Society e assim ele tira toda a escuridão em seu oponete incluindo sua carne sangue e ossos até que nada resta sua destruição é tão absoluta que nem sequer eles reencarnarão e a sua Bankai é a Shirafudei e Timonji qual é liberada quando o Ichibei fala Chinute e não Bankai porque ela é a primeira Zanpakutou a assumir uma forma evoluída e existe antes mesmo do termo Bankai existir em resumo ela é talvez a primeira Zanpakutou de todas após a ativação a lâmina do pincel do Ichibei se transforma em cerdas brancas semelhantes ao seu estado selado mas começa a emitir uma energia branca em vez de tinta preta com a Shirafudei e Timonji liberada Ichibei pode dar e mudar o nome dos alvos que foram atingidos pela tinta da sua Shikai a Ichi Monji e ele faz isso escrevendo o Kanji nos corpos deles e isso dá ao seu alvo as propriedades e poderes do nome concedido por exemplo ao mudar o nome do Rei Quincy para a Formiga Negra o Goldie Roger Alemão se tornou tão fraco e impotente quanto uma formiga porém uma Zanpakutou tão poderosa consequentemente tem alguma fraqueza já que ela parece ser menos eficaz sobre qualquer ser com o poder do Rei das Almas neles como visto quando ao consumir alguns dos fragmentos do Rei das Almas que estavam dentro do Rikone o Ikome Kodomoi foi capaz de se libertar da maldição da Zanpakutou mas enfim galera esse foi o meu ranking completo da divisão 0 de Bleach concordam ou não concordam comentem os ranks de vocês e bora debater que é sempre a melhor parte porque agora eu vou indo nessa obrigado a quem assistiu até o final valeu falou